Agora, na programação da Rádio Tana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Os caminhoneiros sabem como é difícil manter a saúde em ordem, enfrentando as jornadas desgastantes dentro da boleia. Uma pesquisa realizada pela USP revelou que 59% dos motoristas paulistas sofrem de lombalgia, a popular dor nas costas. A vida nas estradas também causa outras doenças, como diabetes, colesterol alto, hipertensão, obesidade e distúrbios no sono. Pensando nisso, o SESTE Senat vai realizar entre os dias 7 e 14 de abril a campanha Quando eu pego a estrada, quem acelera é o Brasil. Em 70 pontos espalhados pelo país, os caminhoneiros poderão medir a pressão, cuidar dos dentes e fazer aulas de alongamento. Também terão orientações sobre como ter uma alimentação mais saudável, prevenir problemas de coluna, entre outras dicas. Além de cuidar da saúde dos caminhoneiros, a campanha realizará avaliações técnicas nos brutos. Assim, todo mundo fica em ordem. As equipes vão conferir as emissões de poluentes e falar sobre a importância da manutenção preventiva para rodar tranquilo. Para saber onde as equipes do SESTE Senat estarão durante a campanha, é só acessar o site sestesenat.org.br. O atendimento será de graça. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia. Melhor sintonia.